É, mas aqui ela tá livre né cara, tá um carro né Vai, quer ver o cara se jogar, ó Jinko, acabo sem John, que bom te ver cara Gostaria de experimentar, vai em frente Obrigada soldado Espero que tenha sido cuidadoso, isso aqui é tóxico É, sim, sim, com certeza senhora, escuta, eu tenho plano Eu não tenho tempo pra explicar, mas da próxima vez que eu vier, esteja pronta pra ir embora, ok? Soldado Eu não agradeci dessa vez Ele parece que ele é muito bom, não é? Ah, tá de sacanagem que eu vou ter que tirar na puta que pariu a catar um MP3 pro bolito Vai te lascar a vinagre Caralho, como é que sai dessa caverna? É pra cá Nightmare Cabo E aí? Entra aí, dá uma olhada Sim? Eu resolvo isso Ok Dick Cabo Até mais cara Dick O cabo do comando Sargento, como é que tá? Ok, agora sim eu gostei É, vou virar quatrilionário, né? Oh, que gastador Aí sim, enche de melhorias isso aí, né? Até mais cabo Obrigado pelo alert Cabo S and John Vamos lá. 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 Coisa chata do caralho, velho. Vamos lá. Vamos lá. Tem que aguentar, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é por lá. Vamos lá. Ele demorou. E botou mais uma. Que não tinha nada. Vamos lá. Você tem que ter um pouco. Cada um. Se é pra ficar que tem. Tem muitos aí. Estou, estou lá. Ah, vou ligar aqui. Qualquer coisa eu dou no pé. Oh, meu. Não sei, cara. Cara, esse negócio é meio complicado de te falar. Porque, cara, tem que perguntar. Tu tem que se perguntar o seguinte. Pra que que tu vai usar? Esse tipo de coisa, tu tem que comprar pela quantidade de leitura que ele faz, entendeu? Ah, eu vou botar uns... Agora vai rolar. Caralho, isso vai atrair todos eles pra cima de mim. Cadê o... Até que enfim. Cala essa boca. Tu tem que te perguntar pra... Pra que que tu vai usar? No que que tu vai usar? Entendeu? Olha, é isso, cara. É isso que... É isso que tu tem... É isso que você... É isso que você... É isso que você tem que se perguntar, mano. Ah, eu quero... Pra jogo. Quero ter mais desempenho, mais foda no jogo. Aí tu compra. Tem que ver o teu... Tem que ver o teu... Quanto tu tem pra gastar, cara. Entendeu? Tem que ver quanto você tem pra gastar. Eu vou te dizer qual que eu comprei aqui, ó. Já vou olhar. Só deixa eu fazer essa parada aqui. Qualquer um deles vai explicar o que vocês estão fazendo por aí. É, é isso aí. E outra coisa, né. Se tu quer... Tu quer storage pra... Pera aí que eu já te falo. Se eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Felizmente eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Entenderam? Nós não vamos nem avisar. Cadê a... Sim, senhor. O bagulho de gasolina que tava aqui? Os melhores homens do grupo. Tem que entender uma coisa assim, ó. Esse negócio de N... Esse... Esse negócio de M2 aí, o MV2, sei lá o que for. Eu vou te passar o que me passaram, tá? Ele é um bagulho pra tu colocar um programa lá dentro e deixar lá bastante tempo. Entendeu? Ele não é um bagulho feito pra você tirar e botar, tirar e botar, tirar e botar, tirar e botar toda hora. Entendeu? Isso foi o que me falaram, certo? Outra coisa que me falaram dele, tá? Pode ser mito. Sei lá. Me falaram também que se você tiver um storage, você tiver esses SSDs aí, enfim. E ele tiver com mais de 70% de uso. Se ele tiver com mais de 70% de uso, o desempenho e a velocidade dele cai. Tá? Me falaram isso também. Então, tipo, se tu vai comprar ele pensando que tu vai ficar pegando a tua Steam toda hora, instalando o jogo, tirando o jogo, instalando o jogo, botando o jogo, não é confiável. Eu vou dizer... Deixa eu ver o modelo que eu ganhei aqui, peraí. Peguei um da XPGS41. Entendeu? Mas já vamos olhar aí, velho. Eu vou ter que dar uma parada, que eu vou ter que resolver umas paradas. Eu queria fazer live hoje até as duas horas da tarde, não vai dar. É aquilo que o Longuinho falou ali, ó. Tu tem que ver o que tu precisa, tá? Pra que que tu vai usar? Entendeu? É aquilo que eu falei. Tem um amigo meu... Tem um amigo meu que ele consegue patrocínio pra ter um PC... Bala. E aí? E aí, sargento? Aí ele perguntou pra mim, bah, vou trocar não sei o que, velho. Tu só troca as coisas se tu precisa de verdade. Se não, tu não troca. Não gasta dinheiro. Porque informática é coisa do diabo. Porque tu vai hoje lá, tu compra o melhor processador. Seis meses depois já não é o melhor, entendeu? Que seis? Cinco meses depois. E aí? Entendeu o raciocínio? E aí, cara? Como foi? É, só consegui isso. Cara, o que temos aqui? Ô... Irmão! Você salvou minha vida! Da hora. Valeu! Ah, quer mais alguma coisa, Weaver? Weaver, você. Com certeza. Ei, soldado do San John! Você é o melhor, cara! Melhor do que um irmão! Vamos ver essa parada aí agora contigo aí. Depois eu vou ter que dar uma vazada. Deco! Ah, acal... Abus San John! Que bom te ver, cara! E aí, tá vendo? Vou salvar aqui. E aí, vamos continuar amanhã. Queria ficar até mais, mas não vai dar, gurizada. E aí, vamos lá.